Fala galera aí do canal Salsa Gamer, tudo bem, eu vim com vocês, bom, sem enrolação, eu gosto muito de animais e eu gosto muito de fazer terrários, né, eu vou, tô fazendo um terrário pra uma aranha, né, especificamente uma armadeira, uma aranha de tire, provavelmente, né, ou uma caranguejeira, e vocês tão vendo aí um, é tipo um terrário que eu fiz de caracóis, sim, isso mesmo, caracol ou lesma, alguma coisa assim, é um terrário improvisado de pote, né, então vocês tão vendo aí, vocês tão vendo aí o meu caracol, aí, beleza então, bora lá, vou mostrar pra vocês, eu fiz ele com um pote de sorvete normal, tá ok? Aqui vocês não vão tá vendo, mas aqui tá cheio, aqui, compra só com a minha mão, ó, eu também não, tá cheio de furinho, de, por causa pra eles conseguirem oxigênio, né, é que como aqui eu ia colocar uma aranha, e elas não precisam de muito oxigênio, mas eu não sabia, mas eu só coloquei assim. Nas laterais eu fiz uns buraquinhos, isso aqui tá úmido, por causa que todo dia eu tô borrifando, pra manter a umidade, tá ok? Aqui também tem uns furinhos, aqui também tem, e do outro lado também tem também. Então agora eu tinha dois caracóis daqueles pequenininhos, assim, desse tamanho, e hoje eu achei aqueles grandão, por causa que aqui tá chovendo e eles tão vindo pra cá com as umidades. Então aqui eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, de dentro. Isso aqui é uma casca de árvore, ó. Isso aqui, ó, é uma casca de árvore. E eu coloquei alface hoje e agora eu coloquei uma rúcula pra eles, né. Aqui tá o tamanho da terra. Como aqui ia ser improvisado, aqui, ó, tem um buraco que era pra ser pra aranha entrar, não sei se vai focar. É, não vai focar. Mas é improvisado, tá ok? E eu acho que tem um ali dentro. Aqui tá a rúcula que eu falei pra vocês. Tem uma pedra, focar. Não, não tá focando. Aqui, aqui, de bolsa. E aqui tá o nosso grandão. Agora eu vou mostrar dentro pra vocês, que vem aqui. Fica, toque aí. Aqui, ó. Ah, que bosta. Ah, que nojo, cara. Chega a dar um nojinho assim, mas é de boa. Ó, mano, tá tudo melecado aqui, ó. Melecado. Por causa do... Cara, isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui eu acho que é o cocô deles, né. Tá, negão. Ô, meu. Bi... Meu. Olha aqui, meu. Tá, aqui só o Rob Jackson pra mostrar pra vocês como que tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá o grandão. E aqui... O pequenininho. Pô, ele vai fugir, mano. Ele tá buraquinho, mano. Agora eu vou tapar aqui o Hapidex pra ele não fugir. Deixa eu fazer devagarinho pra não machucar ele. Deu. E... Ó. Ó. Não machucar ele. Só fui afastando com a tampa do pote. Eu não vou aprender. Pra não... Que daí ele ia se encolher. Cara, então eu acho que é isso. Muito simples pra vocês fazerem isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto a nós. Ah, aviso. Daqui, pode ser que uma semana, eu gravo um vídeo ensinando a vocês a como fazer o terrário de um caracol ou da própria aranha. Que eu vou estar fazendo vocês. Só que eu não vou fazer esse tamanho. Por causa que eu tenho medo. Como uma alvaça maior, eu abri e ela vou pular, entendeu? Pular não. Por causa que elas não vão. Mas eu tenho medo, entendeu? Eu vou dizer. Aqui, pra eles manterem água, umidade... Umidade não. Pra eles conseguirem tomar água, custa aqui um. Eu sempre lavo. Exemplo aqui. O alface ou a rúcula. E deixo água. Eu coloco eles assim e fica com um pratinho. E sempre deixo bem úmido, que daí eles já retém a umidade, o líquido, o alimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. E é nóis. Ah, e daqui uns dias eu vou fazer um vídeo especial de três vezes que eu peguei MS, tá ligado? Eu peguei MS nessa temporada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis.